Oi, bem-vindo a mais uma abertura de caixa. Aê, essa é minha caixa de número 61. Já foram 61 caixas compartilhadas com você. E mostrando que comprar nas lojas online dos Estados Unidos e receber aqui no Brasil é super possível e ainda melhor, economizando. Ah, para quem não me conhece, eu sou Heloísa Inhoto, fundadora do método Segoem Portadora, onde eu ensino pessoas comuns, como vocês e eu, a comprarem direto dos Estados Unidos e receber aqui no Brasil, no conforto da sua casa. Vamos mais uma abertura de caixa? Essa caixa, gente, ela está pesando 1,805 kg. Ela tem 17 itens. E essa caixinha chegou aqui para mim? Pasmem, em 11 dias corridos dos Estados Unidos até aqui. a minha casa. Vocês querem ver o que tem dentro dela? Então, vamos lá? Gente, essa é uma caixinha aqui 100% para o Davi, tá? Então, nós temos aqui, ó, bonézinho da Puma. Olha o valor dele. Será que dá para ver? 4,99 dólares. Este boné da Puma. Esse pack de cueca foi 2,99. Da Polo Club. Nós temos aqui, olha isso, gente. Olha que linda essa camiseta. Eu vou mostrar para vocês o preço dela. Está remarcada em 3,50 de dólar. Olha isso. De 4,99 eu paguei 3,50. É isso mesmo. Está vendo? Calvin Klein. Olha essa daqui, gente. Também remarcada para 3,50. Olha essa. Olha que lindas essas camisetas. Todas elas 3,50, gente. Olha isso. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. 3,50 de dólar. Calvin Klein, gente. Calvin Klein, 3,50 de dólar. Mais essa. Olha que linda essa. Também Calvin Klein. Então, nós temos Calvin Klein, azul Calvin Klein. 3 Calvin Klein e uma camisetinha da Converse. E aí, aqui nós temos produtinhos. Olha isso, gente. A escovinha elétrica para criança dental. Esse daqui, gente, eu trouxe para ver o que era. É tipo umas balinhas que vêm dentro. Vamos ver se é boa lá nos Estados Unidos. Esse daqui é um headband. Olha esse relógio, gente. Sabe quanto que eu paguei nele? 5 dólares. 4,99 de dólar. O David está numa fase, né, que eu acho que é bacana a gente incentivar. Aqui nós temos pack de meia. 2,99 de dólar o pack de meia. Nós temos aqui um conjuntinho de Lego. Sabe quanto esse Lego, gente? Pequenininho assim? 99 centos de dólar. Muito baratinho. Aí, aqui a gente tem uma caixinha com uns bonequinhos. Olha que fofo. Olha isso. Uma graça. E aí, gente, aqui são os produtos que mais fizeram diferença nessa caixa. Sem dúvida nenhuma. Aqui, tem um outro ali que é aquele outro. Mas eu já conto pra vocês. Aqui nós temos Transformers. O Transformers, gente, vou mostrar pra vocês os valores. 2,99 de dólar cada um. E esses daqui, que eu comecei a pegar pra vocês e mostrei. Esse daqui, aqui no Brasil, pasmem, custa de 150 até 300 reais, dependendo de quantos coisinhos tem aqui. Esse chama-se Blade Blades. Blade Blades, pra quem tem filho homem, original, né? Sabe quanto que eu peguei? 5 dólares. É surreal o tanto que a gente pode economizar nos Estados Unidos, gente. É surreal. E aí, esse daqui, gente. Esse eu trouxe pra mim. Trouxe pra mim. Olha isso. Quem é da época? Ai, gente. Também foi 5 dólares. Olha isso. Quem é da época? Quem é da época? Dos ursinhos carinhosos. Olha que lindo. Ai, gente. Eu sou apaixonada por eles. Mas, enfim. Vocês querem saber como é possível comprar brinquedo, roupa, acessórios, tudo. Aqui, só de criança, porque pro dia das crianças, pro dia do Davi. Mas você pode comprar pra família inteira. Panela elétrica, pipoqueira, torradeira. Tudo isso eu já trouxe. É super possível. E economizando demais. Não falei quanto eu economizei nessa caixinha pra vocês? Eu economizei R$ 1.003,05. R$ 1.000. Foi a economia que eu tive nessa caixa, nesses produtos. Uma economia de R$ 1.000. Quer saber como você pode economizar isso e muito mais? Aqui em cima, ou aqui embaixo, ou no meio dessa tela. Tem um botãozinho pra você participar da Segoia Importadora. E aprender esse mundo de possibilidades. E eu espero você do lado de cá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí